E aí caras, aqui é o Yerak, novamente com Skyrim, e depois de muita gente ter pedido aí no último vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre os planos de pós-vida em The Elder Scrolls, o equivalente ao paraíso para algumas raças dessa série. Eu já adianto que tem muito pouco material sobre esses planos e crenças, mas eu tentei dar uma reunida no geral pra vocês terem pelo menos uma ideia de como é que funciona aí. Então bora lá começar pelos que a gente sabe quase nada, muito pouco, deixando os quatro mais interessantes pro final. Começando aí com os High Elfes, eles acreditam em uma espécie de reencarnação. Pra eles, os Aedra nada mais são do que High Elfes do passado, que evoluíram o suficiente até atingir essa poderosa forma. Enquanto eles não atingirem esse nível tão bem, eles vão reencarnando em uma nova vida nesse ciclo. Morreu, não atingiu o nível de uma Aedra? Reencarna. Morreu de novo, não atingiu ainda? Reencarna. Eventualmente, algum dia eles conseguem se aproximar dessas divindades, e aí teoricamente virariam um novo Aedra, né? Isso daí acaba combinando perfeitamente com o modo como os Talmor se acham superiores a todo mundo. Os Wood Elfes ou Elfes da Floresta acreditam em uma parada bem parecida, só que eles deixam de lado um pouco isso de Aedra, e eles na verdade retornariam à natureza, ou então reencarnariam também, só que em alguma forma de acordo com a vontade dela. Também acaba combinando, porque os Wood Elfes são a raça mais ligada à natureza mesmo. A gente não sabe, talvez eles voltem até como animais aí, por especulação. Já com uma pegada bem diferente, os Dark Elfes aparentemente não têm um pós-vida. Vários deles acabam permanecendo no mundo de Nirn como espíritos guardiões, seja para proteger algo, algum lugar, ou alguém que seja importante para eles. Dizem até que alguns deles continuam nesse mundo para proteger a sua linhagem, os seus descendentes. Saindo dos Elfes e indo para os humanos, tanto as almas dos Imperiais quanto dos Bretões não vão especificamente para um lugar. Eles acabam tendo seus espíritos ligados ao mundo de Nirn, mas podem ser reencarnados ou não. Esses dois acabam sendo os mais sem graça nesse assunto. Os Argonians, por sua vez, acreditam que ao morrer, vão acabar retornando e se juntando às grandes árvores místicas de Black Marsh, a sua casa. Aqueles que se mantiveram muito distantes dessa crença, provavelmente acabariam da mesma forma que os Imperiais e os Bretões, ou seja, meio perdidos aí na essência do universo. E sim, caras, eu sei que até agora tudo foi muito genérico, mas agora a gente vai para os quatro mais interessantes, que tem uma descrição bem maior. Primeiro com o mais conhecido de todos vocês aí, Sovingard, que é vista na última missão da campanha principal de Skyrim. Sovingard é o paraíso dos nórdicos, mas não para todos. Só quem se prova corajoso e merecedor em batalha recebe a dádiva de desfrutar de uma eternidade coberta dos mais fartos banquetes, das melhores bebidas que nunca se acabarão, e para se divertir vão poder entrar em diversas lutas contra outros grandes guerreiros e até os lendários heróis da história para descobrir quem é o mais forte. Vale lembrar que tem uns bardos por lá também, então sempre tem um showzinho. Me perguntaram aí outro dia, mas e as crianças nórdicas? Eu não vi nenhuma lá. É o que eu falei, cara, só vai para lá quem se prova em batalha, o que deixa meio inviável para crianças, né? E vamos combinar também que o ambiente não ia ser lá muito adequado, né? Bebedeira e porrada com crianças não ia funcionar. Sovingard representa bem o espírito de guerreiro dos nórdicos, e eu acho que eu não preciso dizer, mas como eles foram baseados nos vikings, o seu paraíso também é muito baseado na mitologia nórdica. Partindo para os Red Guards, o seu paraíso é chamado de Far Shores, que pode ser traduzido como as costas distantes ou o litoral distante. Como vocês podem ver aí de fundo, em The Elder Scrolls Online é possível visitar esse local. Agora, vocês estão preparados para uma história bizarra de verdade? Há muito tempo atrás, havia um deus chamado Satakal, que comia a si mesmo em um ciclo eterno, devorando toda a criação nesse processo. Com isso, os deuses menores, que haviam conseguido escapar de serem comidos, começaram a guiar os espíritos dos mortos para a nova região de Far Shores. As pessoas pediam por ajuda, no entanto, ninguém de fora conseguia ajudá-los. Foi então que Akel, o estômago do deus, o enganou para que ele mordesse o próprio coração, consequentemente o levando à morte. Enquanto morria, Satakal começou a saltar a sua pele, formando um novo mundo. Vocês entenderam alguma coisa? Pois é, eu também não consigo nem começar a imaginar tudo isso daí. Micheira é um daqueles mitos bizarros que acaba não condizendo com o que aconteceu de verdade. O que a gente consegue ver pelo gameplay é que a região é um grande deserto com um belo oásis. Em uma versão um pouco melhorada de Sovingard, os orques veneram o príncipe daédrico Malacath, por isso eles vão parar em seu plano de Oblivion. Ashpit, ou algo como o Buraco de Cinzas. O nome já explica bem como é o local. Ele é todo formado por poeira, cinzas e fumaça. Não tem chão, nem céu, nem ar. Mas e Aráquia, como é que você ousa falar que isso daí é melhor que Sovingard? Então, lá os orques que se provam grandes guerreiros também teriam banquetes, bebidas e lutas. Ah, mas então é tudo igual, só que em um local feito de cinzas e fumaça, grande merda. Acontece que tem um pequeno bônus, caras. Lá todo orque se torna um grande chefe. Cada chefe tem mil esposas e cada uma delas tem mil servos pra atender suas necessidades. Mano, tem que ter muito espaço aí, porque cada orque merecedor vai ganhar um milhão de outros orques pra atender suas necessidades, velho. Vocês lembram que eu tinha dito num dos últimos vídeos aí que ficar a vida inteira em Sovingard seria meio enjoativo pra mim, né? Digamos que ter mil mulheres muda um pouquinho essa perspectiva aí. Teoricamente, esse plano aqui não seria exclusivo dos orques. Basta você seguir Malacath. Por fim, pros Khajiits, o seu paraíso é Suns Behind the Stars, ou algo como as areias de trás das estrelas. Mas isso pra quem seguiu o caminho das luas. Quem abdicou dessa filosofia vai parar no vazio. Sobre o paraíso, a descrição é bem curta, mas tem duas características bem interessantes. A primeira é que lá você sente um calor eterno, e não é num sentido de calor incomodando não, tá? É de um calor reconfortante. E a segunda e mais importante é que todo solo, todo chão é feito por dunas de açúcar lunar. Ah, e se você aí não sabe, o açúcar lunar é o ingrediente principal pra uma bebida bem interessante. Enfim, cara, vocês tinham pedido aí pra fazer um vídeo só com os paraísos de cada uma das raças, isso daí foi tudo que deu pra reunir. Comentem aí qual que vocês curtiram mais, pra qual que vocês iriam. Era só isso nesse vídeo, e até a próxima.